O programa a seguir é livre para todos os públicos. 124 horas de câmeras e alarmes e supermercado Santos Reis. Bom preço, conforto e qualidade perto de você. Bom dia, bom dia, bom dia papai, bom dia mamãe, bom dia criançada. Hoje eu estou no comando. Luciana está de férias, passeando por aí. Essa semana é o dia das crianças, está chegando. E eu vou ficar aqui no comando hoje. Tem muitas surpresas para vocês, tem comida aqui na cozinha. E ó, eu estou dizendo, estou falando que eu vou comer tudinho que está por aqui hoje. Vou fazer a bagunça nesse programa, porque está no meu comando, eu que mando. E é isso, é isso. E vamos começar por onde eu começo. Bom dia, bom dia. Ué, você não estava de férias? Você me falou, né? Não, me passaram porque você estava passeando, Luciana. Não, não, você simplesmente começou o programa e ninguém me avisou nada. Ah, Luciana, eu queria ficar aqui um bocadinho com você, eu não posso? Gostou de fazer? Eu gostei. É, está sentindo um cheirinho de bolo. Hum, que delícia, hein? Você gosta de comer? Ah, Luciana. É o que você mais faz, né? Exatamente, exatamente. Deixa eu ver assim, dizem que você tem uma orelha tão grande. Ô, Luciana, eu não sou um lobo mau, não, Luciana. Eu sou uma criança. É verdade, olha só que bonitinho, gente. Mas você tem um dentinho afiado, hein? Ah, bota a mão aqui. Ai, nossa senhora. Calma que tem bolo, não precisa pegar meu dedo na mão. Ah, tem bolo? Tem bolo. De quê? De chocolate. Chocolate? Hum, eu adoro chocolate. Esperto? Diga. Acho que eu vou roubar você do cabum. Por quê? Você gostou de mim? Ai, eu gostei. Ai, eu meio. Ana Maria Braga não tem lá o Louro José? Tem. Pois é, então eu posso ter um esperto. Exatamente. Está certo? Ah, está certo. E o que você está preparando para o Dia das Crianças, hein? O que eu estou preparando? Você vai fazer muita coisa boa. Eu vou passear muito, ganhar muitos presentes. É? Você pediu o quê de presente? Eu pedi comida. Mas só comida? É, só comida, porque eu sempre me sinto fome. E o que você mais gosta de comer, Esperto? Eu gosto de comer frutas. É mesmo? Muita fruta. Qual fruta que você mais gosta? Morango. Ah, eu também. E você sabia que vai ter o Festival de Morango no final de semana na praça? Não estava sabendo, não. É, o Festival de Morango e Chocolate na Praça de Merval Barbosa Moreira esse final de semana. Você vai? É claro. Você não levar, não? Eu levo. Então, tá bom. E vou te falar uma coisa. É morango com chocolate. É o Festival do Morango com Chocolate, Esperto. Puro. Puro. Ai, que delícia. Vai ter bolo, vai ter oficina, um monte de coisa legal. E, Luciana... A gente se encontra lá. Nesse Dia das Crianças também, além de ganhar presente, eu também gosto de doar presentes. Ah, isso é muito importante, né? Porque tem tanta criança que precisa, né, Esperto? Exatamente. Então, a gente tem que fazer também a nossa campanha, né? A solidariedade é muito importante. Você é um cara solidário, então, né? Muito, muito. Uma criança, né? Ah, uma criança solidária, né? Mas é que você tem até bigode, sei lá. O que é isso aqui? Ai, Luciana. Deixa eu ver aqui, ó. A gente aí que tá bem bagunçado, né? Você é meio peludo demais, sabe? Ô, meu chapéu, você gostou? Ai, que gracinha. Ele é muito lindo. Eu vou trazer, vou falar com a Márcia. Vou falar com a Márcia que eu vou roubar o esperto aqui. Viu? Porque a Márcia já tá ali, ó, falando, avô, não. Não vai, não. O esperto é do cabum e pronto, acabou, viu? Mas, esperto, olha só. Hoje tem bolo na cozinha. Inclusive, né, tem uma pessoa muito especial que você conhece que vai fazer. Hum, eu não vou falar agora, não. Não, não vai, não. Tem a Duda falando de moda. Você gostou da minha roupa nova? Ih, minha jeans total, você tá lindo. É, meu macacão. A Duda vai achar você muito fashion. Viu? Ela vai até convidar você pra fazer também, assim, um desfile. Hum, gostei. Então, tudo isso aqui no Toda Manhã. O esperto começando o nosso programa. Você vê ele falando que eu não ia fazer o programa hoje, querendo fazer o programa sozinho. É brincadeirinha. Querendo comer bolo sozinho. É, eu ia fazer uma bagunça aqui se você não tivesse. Ah, pá, certo. Então, a gente começa o nosso Toda Manhã, assim. Claro que a criançada sempre tem vez, né? E você é nosso convidado especial. Então, seja bem-vindo. Pede intervalo comercial, esperto. Posso pedir? Pode. Roda aí, gente. Já, já a gente volta. Você já conhece o Supermercado Santos Reis? Um supermercado completo, onde você encontra tudo o que precisa. Faça, lanchonete, padaria, hortifruti, açougue e tudo para seu churrasco. Faça nosso cartão e paguem até 40 dias. Supermercado Santos Reis. Rua Sebastião Pereira da Silva 25, bem no coração de Conselheiro Paulino. Festival da Construção. Festival da Construção Vermar. Tudo em até 12 vezes. Tem cimento, argamassa, tijolo e vergalhão, tinta, telha, madeira e sifão. Na Vermar tem tubos, ralos, dobradiças. Tem tudo para construção. Com preço, prazo e entrega rapidinha. É só chegar e conversar. Festival da Construção é na Vermar. Tranquilidade. Esse é o plano. Ser cliente da maior cooperativa médica do mundo. Contar com a maior rede credenciada de especialistas e serviços médicos faz parte do plano. Ter uma frota de UTIs móveis, um centro de oncologia e um hospital moderno para cuidar de mim, da minha família ou colaborador é parte deste plano. A vida exige de você um plano que é seguir sempre em frente e ter o melhor serviço de saúde sempre ao seu lado. Unimed Nova Friburgo. Esse é o plano. Nas transformações da adolescência é fundamental que nossos maiores tesouros naveguem em águas seguras. Uma escola de excelência, nem grande demais que se perca o caminho, nem tão pequena que sufoque a criatividade. Centro Educacional Monerar, da mais tenra idade ao ensino fundamental. Uma história de amor pela educação. Confira o que há de novo na revista mais linda da região. Duas Coves, voltas, telinhas e horário nobre. E revela com exclusividade seu carinho por Nova Friburgo. Punk Rock Circles, humor e rock and roll no mesmo palco. Vintage Refaginado, moda retrô mais atual do que nunca. Anderson Cordueira, a saga de um campeão na vida e no tatame. Saúde! Entenda a relação entre frequência cardíaca e enagrecimento. Estreia do espaço Imóveis em Foco. Seu imóvel pode estar aqui. E ainda, Dom João VI, Tube Flash, Dicas de Nutrição, Judas Priest, Cadê Meu Dog e muito mais. Friburgo, traz resultado. Pode espalhar aos quatro cantos. Friburgo tem um novo restaurante. A que se come com os olhos, com a mente, o aroma e o paladar. Dos quatro cantos do mundo, trouxemos receitas, técnicas e conceitos. E escolhemos o melhor lugar do mundo. O Nova Friburgo Country Club para nos abrigar. Se você não é sócio, não há problema. O restaurante é para todos. Pode espalhar aos quatro cantos. A Escola Superior de Gastronomia da Universidade Cândido Mendes divide tudo o que aprendeu com você. Quatro Cantos Restaurante. Onde os sabores do Oriente e Ocidente se encontram. Nova Friburgo acaba de ganhar a maior e mais bem equipada loja com produtos gourmet para o seu dia a dia e também linhas industriais para quem trabalha no setor alimentício. Mais praticidade para o seu negócio. Aqui tem a maior variedade de corantes e essências, embalagens diversificadas, ingredientes para confeitaria, cozinha, padaria e festas. Uma completa linha de utensílios profissionais e oficinas de culinária. Nova Mix Food Service. A sua cozinha ainda mais especial. É, depois do esperta que abriu o programa hoje, né, tem muita coisa boa ainda para acontecer e você não pode ficar de fora. Agora, amanhã, nós vamos fazer uma festa super legal para as crianças da Legião da Boa Vontade, a LBV, que fica em Olaria. É um casarão assistencial que faz um serviço, né, um trabalho, presta serviços à comunidade, de uma forma geral, de uma maneira muito especial. Solidariedade acima de tudo, né? Quando o esperto falou ali que a gente pode dar presente, né, para os nossos filhos, a gente vai ganhar presente. A criançada pede presente e tem uma criançada que também precisa da sua ajuda. Então, encontre uma maneira especial de fazer isso também da melhor forma possível. Tem muita criança que diz obrigado para você. Então, vamos conhecer um pouquinho mais o trabalho da LBV aqui em Nova Friburgo. O Centro Comunitário de Assistência Social da LBV fica localizado na Avenida Júlio Antônio Tuller, número 4, em Olaria. O ponto de referência é ao lado do CVT. Nosso telefone é 2522 5078. O horário de funcionamento é de 7 até as 6, né, então, quem quiser conhecer, as portas sempre vão estar abertas. Através do serviço social, a gente faz esse acompanhamento da família. Então, todos os usuários atendidos aqui são acompanhados pelo serviço social. Nós efetuamos visita domiciliar, né, encaminhamento para redes de saúde, de educação. A gente dá todo o suporte para a família. Sou voluntário há 45 anos aqui da LBV. Eu decidi porque sempre fui criado nessa faixa de solidariedade. Então, me aproximei da LBV já nessa época, na década de 70, e me sinto realizado trabalhando assim. Eu me chamo Everton da Silva Oliveira Correia, tenho 11 anos. Eu me chamo Luiz Ricardo, eu tenho 11 anos. A oficina de flauta, né, surgiu numa demanda que as crianças tiveram para uma oficina de música. Junto dessa demanda que apareceu, né, teve um empresário do Rio que fez a doação das primeiras 25 flautas doce. E a partir dessa doação, né, a gente, em contato com o nosso supervisor de música, resolvemos elaborar essa oficina de flauta. Que, na verdade, a flauta não é um instrumento musical muito visto. Então, a gente até aproveitou isso para trazer o conhecimento da flauta doce para as crianças. Então, surgiu mais ou menos dessa demanda e também da doação desse empresário. E hoje é super bem aceita essa oficina. Não tem uma criança que não goste, é muito legal. O telefone da LBV é 2522. 5078. Meu nome é Fabiano, tenho 11 anos. Meu nome é Gilberto, tenho 11 anos. Tenho 10 anos. A horta comunitária surgiu através de alguns questionamentos até das crianças e do planejamento dos projetos dos educadores. O projeto era sobre o meio ambiente, né, então ele aproveitou esse ensejo e colocou um pouquinho de como faz a horta, como surgiu. A profissão daquela pessoa, então foi mais ou menos nesse estilo. E as crianças são super habilidosas. Em relação à alimentação, as refeições feitas aqui nesse centro, a turma da manhã, assim, que entra, tem a refeição do café da manhã. Então, a turma da manhã tem mais ou menos 54 crianças de 6 a 15 anos. Então, são mais ou menos 54 cafés da manhã. Na parte, antes deles irem embora, tem o almoço também para eles. A parte da tarde tem, em média, 40 crianças. Então, é o almoço deles e o lanche no final da tarde. Então, entram aqui e saem daqui com a alimentação correta, em dia, feita por uma nutricionista, totalmente balanceada. E tem, de vez em quando, temos até a oficina de culinária em que eles fazem a própria alimentação. Nosso telefone é 2522-5078. Está vendo isso tudo? Acontece aqui na nossa cidade, ali na Avenida Júlio Antônio Turler, em Olaria. Um casarão maravilhoso assistencial que oferece todo esse tipo de trabalho para a garotada. Então, ajude a LBV. A gente amanhã vai fazer uma festa muito bonita lá e eu tenho certeza que você vai gostar, vai conhecer um pouquinho ainda mais do trabalho. E é muito importante a gente investir nessa garotada. Afinal de contas, ela é o nosso futuro, né? Então, amanhã tem surpresas lá na LBV. Apresentão também aqui do nosso programa, que está sempre antenado com a garotada. E não é que ele voltou e trouxe uma convidada? Ah, eu voltei! Ah, esperto! Está de volta e trazendo a... Jujuba! Jujuba! Olha só, bom dia! Bom dia! Bom dia, Luciana! Tudo bem? Bom dia! Tudo bom, esperto? Tudo bem, Jujuba! Dá um beijinho aqui! Estava com saudade! Estava com saudade, né? Muito tempo que eu não estou aparecendo, né? É, você está sumindo, passeando muito! Muito! Estou comendo muito doce! Ah, como sempre, né? Muito doce! Vocês são dois comelões, então, né? É, olha só, eu estava assistindo, eu estava ouvindo, né? O programa, e eu vi que o esperto quer comer morango com chocolate. Eu adoro! É, mas sabe por quê? Porque a Lindinha ontem chamou a atenção dele. Ah, é? É! Ele falou que gosta de lasanha, de cachorro quente, não pode! Feijoada! Feijoada! Não pode, eu falei para ele que ele é um bichinho, que ele é um lobo mau. Não sou um lobo mau! É um lobo bobinho, que ele não pode comer essas coisas, tem que comer frutas... Não, até pode, né? Mas não todo dia, toda hora, tem que botar outras coisas gostosas. Eu estou sentindo um cheirinho aqui, o que é isso aí, hein? Ah, isso aqui é um bolo muito gostoso! Você vai fazer para a gente, Juva? Olha só, eu vou fazer um bolo cabum! Hum! Um bolo cabum esperto! E por falar nisso, o cabum está vendo também com um especial, né? Isso, muito legal, teve festa, ó, gravamos ontem, uma festa muito bacana, crianças, vocês não podem perder, tá bom? Teve bolo, teve pipoca, teve esperto, querendo comer feijoada, Luciana, não tem como! É, não pode, não pode! Agora, me diz uma coisa! Tem sorteio também aqui para a garotada no programa, eu posso falar? Pode, pode falar! Olha só o que tem para você aí de casa, é só ligar 2519-2003, telefone, está no gancho, bota aí! Tem toalha de banho da Barbie, olha que linda! Tem toalha de banho Hot Wheels, olha que linda também! Tem um conjunto, um jogo de lençol para a cama, né? De uma criança também bem especial, que vai ganhar! E para bebê, olha só que lindo, da turma da Mônica! Então, é só ligar e participar, é um presente muito especial da Imperatriz das Louças, que trabalha, né? Com cama, mesa e banho, a gente sempre gosta de falar isso, porque tem utilidades para o lar, tem tudo que você precisa, Mas também tem cama, mesa e banho, artigos para decoração, artigos para presente, é só passar ali na rua Presidente Vargas, em Olaria, e aproveitar tudo isso! Jujuba e Espeto, agora a cozinha é por conta de vocês, que hoje eu estou de folga, você viu que ele começou o programa, né? É, o Jujuba, eu fiquei enganado, achei que a Luciana estava passeando, aí eu comecei aqui do comando, mas de repente ela chegou! Ela estava passeando, Espeto? Eu falei que ela estava passeando, viajando, curtindo... Estava nada, tem festa amanhã ainda, Espeto! Tem festa? Tem festa amanhã, não pode não! O feriado é segunda-feira, Espeto! Ah, entendi! Não é hoje! Não é hoje, é segunda-feira! Então, explica para a gente, Jujuba, o que você vai fazer? Bom, isso aqui é um bolo simples, né? De leite, ovos, é que a receita é tradicional! Sim! Então, com um furinho, aí o que a gente vai fazer? Nós vamos cortar ele aqui, o tampo, e vamos fazer um buraco bem grande aqui no bolo! Fazer um buraco? É! Dá certo? Dá certo! E nós vamos rechear, e depois o que sobrar, cobrir com um chocolate, com um brigadeiro! E o esperto não pode comer não, né? Não é bem um brigadeiro, é quase uma ganache, né? Sempre que a gente põe um creme de leite para ficar menos doce e mais... Mais molinho! Molinho, exatamente! Então, pode botar a mão na massa aí! Pode colocar a mão na massa! Divina, você ajuda aí a acender o fogo! Isso, eu vou precisar, Divina, de um pouquinho de margarina! Margarina! É que eu esqueci! Manteiga, a gente usa manteiga! Isso, então vamos lá! Vou colocar a primeira aqui, depois eu... Não acendeu o fogo, não! Não, eu vou desliguei por causa do... Eu vou precisar também, sabe o que eu esqueci de falar, Divina? O chocolate, o mescal, uma coisa assim, um achocolatado! Então, vamos lá! Vem, uma latinha ou um pacotinho, uma caixinha daquela de leite condensado... É bom, né? Leite condensado! É gostoso, né, esperto? Muito bom! O morango fica ótimo! Ah, você vai levar pra passear! Vai? Jujuba! Vai no festival! E eu tô gostando disso não, hein, esperto! A gente tá tendo assim, como é que se diz? Uma amizade! É! Começando uma amizade! Não gosto desse tipo de amizade! Jujuba, você não conta pra mim em dia, não, tá? Não gosto desse tipo de amizade, espera! Mas eu só vou levar ele pra passear! Não, ele é muito entrão! Pra comer morango! É! Mas eu quero comer um só, não! Eu quero comer um monte! Mas morango pode comer! Morango pode, né? Então, olha só! Agora, quando nós colocamos aqui... Acendeu! Uma xícara bem gostosa do achocolatado, tá? Só que eu acho que eu vou trocar isso aqui... Sabe por quê? Eu não sou cozinheira, sabe, Luciana? Você gosta só de se vestir, né? Isso, eu gosto de me vestir... Eu gosto, sabe de quê? De degustar! Isso é igual a fé! Ah, eu também gosto de degustar! Eu gosto de degustar, entendeu? Eu também! Mas, ó, vou te falar uma coisa! Eu quero um chapéu desse pra mim! Quer? Eu ia divina me vestir um chapéu desse! Adorei! Chapéu de chefe! Como é que abaixa um pouquinho esse fogo? Divina? Divina! Como é que é chapéu de chefe confeiteira? Confeiteira! Olha que espetáculo! E esperto! Isso vai ficar bom! Conta pra mim! É, ó, vai ficar bem vindo! Então, assim, a gente tá preparando aqui o... Brigadeiro! O brigadeiro! Aí eu vou abrir aqui o bolo, olha! Eu vou pegar bem risquinho... Aqui, ó! Tá? No tampo aqui do bolo... A faca tem que ser essa bem compridinha... Tá! Pra poder cortar... Cortar... Você fez um bolo simples... Simples... Numa forma de pudim, né? Aquela com furo no meio... Isso, exatamente! Aí, olha só! Cortei... Eu precisava de um... De um pratinho, né? Vamos lá, vou pegar esse aqui branquinho... Aí eu precisava da Divina lá no... Aqui! Vamos negociar, Luciana? Vamos! Vamos negociar? Eu precisava da Divina também... Mas aí a gente faz uma troca... Não, não, não... Acho melhor não... Não, acho melhor não... Acho melhor não... Você vai se dar mal... Eu vou me dar mal... Vai, vai... Esse bolo vai ficar perto de mim aqui mesmo? Vai... Não pode... Ó... Não vou morder não, esperto! Você tá muito engraçadinho... Seus dentinhos servem pra isso, né? É... 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 É uma bocada só... Uma bocada só, você leva tudo embora... Então, olha só, Luciana... Tá vendo? Eu peguei com a colher... Fiz a volta assim com o dedinho, né? Aí tô fazendo a volta aqui, ó... Aí eu vou tirar um pedacinho... Só pra eu poder abrir... O buraco, entendeu? Vou pegar mais um pratinho aqui... Que eu sou meio bagunceiro, já falei, né? Não tem problema não... Não sou cozinheira... Mas olha só que legal que a garotada vai gostar de fazer em casa também... Aí eu apelidei esse bolo de bolo cabum... É bolo cabum... Tá vendo? Olha... É que faz cabum e ele abre um buraco... Bum! Cabum! Tem uma bomba aqui dentro bem calórica... Cabum! Delícia! Olha... No dia das crianças, pode... Pode... Pode todo mundo, olha... Pode comer todo tipo de doce... O bolo tá fofinho... Hum... Igual eu, né? Esperto, você tá muito abusado... Você tá bochechudo igual Léo Libânio... E cadê o Léo Libânio? Léo Libânio daqui a pouco tá chegando aí também... Tá, né? Léo Libânio também é o maior pumilão... A gente tem que tomar cuidado com ele... É... A gente pode fazer assim... Você leva o Léo Libânio e eu fico com o esperto... Porque ele tá no mesmo... Não, senhora... O esperto é meu... Aí olha só... É, o esperto é... É, o esperto, olha só... Tô chamando você de esperto... Não pode... Espeto? Espeto? É... Não, é esperto... Esperto, é só ir muito esperto... É muito esperto... Brigadeira aqui tá quase pronta, tá vendo? Uhum... Ah, tem um cheiro... Não sei quantos minutos que tá aqui... É só até te grudar um bocadinho da panela... Isso... Aí tá certo... Você quer ajuda aí? Não, aqui tá tranquilo... Tá tranquilo... Luciana, você tá de férias... Eu tô de férias... Folga... Folga... Tá levemente de folga... Ah, eu tô gostando tanto... Então olha só... Então, o brigadeiro aqui tá pronto... Tá... Tem que cozinhar pra não ficar aquela coisa... É um socorro velhinho, eu tô gostando das músicas... Eu sou um coelho, você é louco... Eu sou um lobo... Ele é um lobo bobinho, muito malzinho... Olha como que eu sou bonito, olha... Então olha só, tá pronto aqui... Tá precisando fazer essa sobrancelha, hein, amiga... Ah, não... Não... É um jujubo, ela tá... Não, 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 não... Eu vou ficar triste... Você sabe quem vai achar ele muito fashion com essa... Ah... Com essa roupa toda jeans... Aham... A do Demeric... Vai, né... Vai... Você sabe que ele trocou de roupa... Ele era meio roceirinho, né... Pois é, então... Ele usava uma blusinha listrada muito feinha, sabe... É, eu ganhei uma nova... Aí agora a gente deu uma mudada... Eu tô fashion... Eu tô fashion... O Demeric vai achar você super fértil... Vai te chamar pra desfiles... Hum... Pois é, eu não tô gostando disso... Ah, eu tô... Ele tá recebendo muitos convites... Muitos convites... Brigadeiro pronto, aí eu vou colocar um pouquinho do creme de leite, ó... Tá? Um pouquinho do creme de leite aqui... Vamos ver se dá pra colocar tudo... Ai, eu sou amor... Faz esses doces pra vovózinha... Ela mora longe... O caminho é bem perto... Aumenta o cadinho... E aí ali por perto... Mas já tá aí... Eu não sei qual tava... Eu sou poente... Eu sou mamãezinha... Dormirei contente... Ai, que delícia... Ah, eu gosto dessa música... Ah, eu também... Lobo mau... Lobo mau... Lobo mau... Pega as criancinhas... Pra fazer... Mingau... Você é o lobo bom... Lobo bom... Lobo bom... Lobo bom... Lobo bom... Pega as criancinhas... E come... Pombom... Aí, Luciana... Olha só... Aqui, Luciana... Eu gosto quando ele fica mais grossinho, tá? Mas não ficou muito não... Hum... Que delícia... Quer ajuda? Ai, socorro... Tá muito quente... Pera aí... Deixa eu te ajudar... Ih, agora a Luciana vai voltar a trabalhar... Pera aí que eu vou ter que entrar em cena... Ai, cuidado... Achei uma luvinha... Luba do Mickey... Eu vou colocar aqui do ladinho, esperto... Cuidado pra você não se queimar... É... Fica paradinho... Pode deixar que isso aqui eu vigio... Esperto, esperto... Estátua... Ó... Aí eu vou colocando aqui dentro... Olha que delícia... Olha... Hum... Nossa senhora... Meu Deus do céu... Ah... Isso aqui é... É pra comer babando... Bom quando ele fica bem grossinho... Que ele não escorre no... No prato, tá vendo? Tem um bom petisco pra encher a minha... Legal, Luciana... É fazer com as crianças... Tá? Ó... A gente tem uma nova aquisição, assim, aqui na TV Zoom... Que é o Daniel, sabe? Aham... O Daniel... Tem como mostrar o Daniel? Só pra ele dar um tchauzinho... Tem... Só pra ele dar um tchauzinho... Aí, peraí, peraí... Daniel... Ó... Esse é o Daniel... Oi... Olha só... Ele já tem a carinha redondinha... Ih... Aí o Daniel... Ele acha que ele vai ficar mais redondinho... Porque... Todo mundo que chega aqui na TV Zoom... Sabe? O esperto e o Jujuba... Aham... Todo mundo adora... E ó... Gente, não é nada cenográfico não... Não... É de verdade... É de verdade... É de verdade... Por isso fica todo mundo com carinha redonda... É... Aí Luciana... Olha só... Aí colocamos esse quase... Quase cheinho... O bolinho... Tá bom? A gente vai pegar essa sobrinha que a gente tirou... Olha... E nós vamos... Complementando... Complementando... Ó... O meu João Pedro em casa... Já tá com 15 anos... Aham... Mas ele só tem tamanho... Não... Ele adora essas coisas assim... Então Luciana... O Daniel também só tem tamanho... É... O esperto só tem tamanho... Eu só tenho tamanho... Eu também só tenho tamanho... Então conta... O Tiago também só tem tamanho... O Tiago cinegrafista só tem tamanho... Jujuba não... Divina só tem tamanho... Divina... Divina... Aí eu vou molhar mais um pouquinho... Olha... Sim... Mais um pouquinho... Porque tem que sobrar... Uhum... Pra colocar por cima, né? Pra ficar bem... É legal até assim... Até mesmo se você não sabe fazer bolo... Compre um bolinho pronto... Isso... Né? E faz o brigadeiro... É a brincadeira que faz, né? É... É a brincadeira mesmo, olha... Mas o seu bolo tá muito fofinho... Ele tá... Tá lindo... Muito gostoso, eu acho... Hum... Esperto... Mas a gente vai se dar bem hoje, hein? É... Hoje vai... Tá vendo, ó... O bolo tá prontinho... Tá vendo? Bem molhadinho, com certeza... E a gente vem aqui, olha... Pega a tampinha do bolo... Olha... Cobre... Ninguém sabe... Ninguém viu... Né? Aquela surpresa, né? Olha que lindo... Aí você... A gente vem aqui, ó... Já esfriou... Você quer um pão duro? Oi? Ah, esse aí mesmo que você tá... É... Ah, é? O nome disso é pão duro... Ah, é pão duro? É, porque não deixa nada na panela... Hum... Pão duro... Pão duro... Vamos lá... Não pode deixar mesmo não, ó... Pode não... Pode não... O que é especial do Cabum, Jujuba? Sábado... Ah... Que horas? Sábado, nove horas e quarenta e cinco... Da manhã? Da manhã... Aí tem a reprise... No domingo, meio-dia... Hum... Olha que delícia esse bolo... Segunda e quarta, dez horas... Tem uma reprise também à noite... Que eu preciso... Saber o horário... É... Eu nunca consigo acompanhar essa reprise da noite... Ó... O primeiro pedaço é meu... É meu... Esperto... Esperto... A gente vai ter que bater para o ímpar... É... E outra coisa, Luciana... A gente comemorou ontem também... Como se fosse um ano do esperto, sabe? Ah, é... No aniversário... Ah, é... Tem festa sábado, né? Você faz aniversário... Que dia? No sábado? Junto com o Cabum, dia 11... Junto com o Cabum... É... Dia 11... Que legal... Parabéns, Esperto... Obrigada... Esse bolo é seu... Nada, Luciana... Eu que achei que tinha que ser... Esse bolo é nosso... Ele é muito bonito... É nosso... Mas é mais meu... Mas a gente vai cantar parabéns para ele, né? Ele é muito bonito... Vou cantar parabéns... A gente vai cantar parabéns... Jujuba... Mais um parabéns para mim... É... Não estou gostando disso, não... Jujuba... Deixa de ser ciumenta, Jujuba... É, Jujuba... O bolo é nosso... Esperto é nosso... Olha... O bolo está pronto... Quanto mais cobertura... Melhor... Melhor... Esperto... Você não pode... Olha... Aí eu vou confeitar... Aí quanto mais coloridinho também... Melhor, né? Olha... Que espetáculo... Ah, é lindo... Que espetáculo... A Divina... Será que a Divina aprendeu, Luciana? Eu tenho certeza... Aprendeu, né? E eu acho que eu vou ter que fazer esse bolo em casa... Olha... Eu vou ser... Como é que se diz... Olha... Obrigada a fazer esse bolo em casa... Vai, vai... Olha que lindo... Ai, que delícia... Pronto... E lembrando que lá na Nova Mix Food Service, Jujuba... Você já foi lá? Já... Já fui lá... Não é um lugar maravilhoso? Muito... Muito legal... Não dá vontade de a gente levar tudo pra casa? Dá... Pois é... Aí, ó... Tudo isso daqui... A gente encontra pra fazer... Lá na Nova Mix Food Service... Poxa, você podia dar uma oficina lá... Qualquer dia, hein? Desse bolo... Acho ótimo... Vamos... Vamos... Você e a criançada? Vamos... E o esperto... E o esperto... E o esperto... Vou providenciar... Vai... Isso... Ótimo... Tá ótimo... Olha que delícia... Que lindo... Que lindo... Jujuba... Obrigada pela sua... Atenção... E tem cabunzinho também, tá? Não... Cabunzinho é o quê? Cabunzinho é como se fosse... É um cupcake... Pequenininho... Mas ele grandinho... Você pode fazer desse jeito... E a gente faz desse jeito... Faz o furinho... Faz o furinho... Em vez de furar assim... E espremer o corno... A gente tira o tampo... Faz todo esse processo... Que esperto... E ele é lindo... Eu posso dar um beijinho nos pés... Você vai ficar assim... Não... Tudo bem... Só um beijinho... Só um beijinho... Só um beijinho... Ah... Que delícia... Gostoso... Viu? Muito obrigada pelas beijões de você... Deixa eu botar esse cabelo rosa... Maravilhoso... 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 Eu quero um cabelo rosa assim... Viu? E até a próxima... Eu costumo ter surpresas por aí, Luciana... É? Adoro surpresas... Vamos ver se você vai gostar... A todos... Vamos ver... Meu Deus do céu... Divina... Você sabe o que é? Não... Ventilaram ontem no meu ouvidinho... Então a gente vai esperar... Vamos esperar... Espero que seja uma boa surpresa... Não é sim... Eu aguardo... É sim... Mas você aí de casa confere primeiro comigo... O supermercado Santos Reis... Que tem promoção... Hora de abastecer a dispensa... Mariana Nóboa dá o recado... Há 20 anos em Conselheiro Paulino... Santos Reis é um supermercado amplo... Com açougue, padaria, lanchonete e hortifruti... Aqui o ambiente é climatizado... Pensando em você, cliente Santos Reis... O Santos Reis é um supermercado pra lá de completo... Ele possui açougue com açougueiros especializados... E carnes de primeiríssima qualidade... Padaria com fabricação própria... Lanchonete e hortifruti... Onde encontramos frutas e legumes... Que pegamos sem a necessidade de escolher... Pois todos os produtos têm a qualidade Santos Reis... Aqui a gente se sente em casa... Porque o atendimento é maravilhoso... Corre pra cá, não perde tempo... Anota o endereço... Rua Sebastião Pereira da Silva, número 25... Em Conselheiro Paulino... É, e tem promoção... Anote aí... Porque a dispensa precisa ficar abastecida... Mostra aí pra gente o que que tem... Tem lagarto plano bovino por 14,95 kg... Lagarto plano bovino, 14,95 kg... Leite em poninho, o sachê, por 19,95 kg... Leite em poninho, sachê, 19,95 kg... Tem óleo sinhá, 900 ml, por 2,99 kg... Óleo sinhá, 2,99 kg... Sabão líquido brilhante, embalagem de 3 litros... Ó o precinho bom, 13,90 kg... Sabão líquido brilhante, por 13,90 kg... E shampoo Palmolive, são várias fragrâncias... E para todos os tipos de cabelo, por 4,95 kg... Shampoo Palmolive, por 4,95 kg... Então, faça suas compras no supermercado Santos Reis... Porque vale a pena, o preço é bom... Tem estacionamento próprio... Tem cartão de crédito que dá para o cliente 40 dias... Para começar a pagar as suas compras... Então, Rua Sebastião Pereira da Silva, número 25... Em Conselheiro Paulino, esperando por você... E o que que tá esperando mais por você? O 2519 2003, porque tem promoção... E você não pode perder, porque tem muita coisa boa... Presentes para a garotada da Imperatriz das Louças... Então, ligue, participe... Que amanhã eu faço sorteio aqui no programa... Não saia daí, o Toda Manhã Volta Já! Interatriz das Louças... Interatriz das Louças... Onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa... Utilidades em geral... Eletrodomésticos... Artigos de decoração... Artigos de cama, mesa e banho... Além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes... Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela... Imperatriz das Louças... No coração de Olariga... 2522-6582... Internet 20 Mega... Mais telefone 200 Minutos... E antivírus profissional por apenas R$ 89,90... Você só encontra aqui... Giga Link... Internet, TV e telefone... Tudo em um só lugar... Assine já... 3512-2000 Friburgo Time Express... Suas encomendas... Asegurada com seriedade e transparência para a sua tranquilidade... Você manda... Nós entregamos... Você encomenda... A gente traz... Friburgo Time Express... Com representantes em todo o Brasil... Fale com o Juco ou sua equipe... Friburgo Time Express... 40 anos no mercado de transporte... É por isso que afirmamos... Quem sabe o que faz... Faz melhor... Ô preta... Que lancer é essa? Pretinha... Levanta a cabeça... Ô preta... Não se esqueça... Seu cabelo não é ruim... Seu cabelo é uma beleza... Ô preta... Que lancer é essa? Ô preta... Levanta a cabeça... Ô preta... Não se esqueça... Seu cabelo não é ruim... Seu cabelo é uma beleza... Pra enfrentar uma sociedade... Branca e racista... Não é mole não... Pra arrumar um emprego... Tem que cortar o cabelo... Quando o chapinha vem em mão... Mas tem que cortar o cabelo... Quando o chapinha vem em mão... Ô preta... Nogueira Plantas... 13 anos de experiência... Em decoração de jardins e interiores... O que você procura... Para dar aquele toque especial... Nos mais diversos ambientes... Ou simplesmente... Presentear quem ama... Venha nos visitar... E leve um pouquinho da natureza... Para perto de você... Nogueira Plantas... Rua Dom João VI... Cônigo... 2528... 3030... O amor maior... É um investimento de longo prazo... A gente pega uma sementinha... E deposita nela... Todo carinho... Escolhe o melhor jardim... Para que ela cresça... Cercada de segurança... Junto com outras sementes de amor... Cada uma cresce do seu jeito... Mas os cuidados são os mesmos... E é na alegria de uma pontinha de sol... Que esse amor retorna em forma de sorriso... Pontinha de Sol... Uma história de amor... Pela educação infantil... Nestes 70 anos... O mundo mudou... Hoje a notícia tem a velocidade... Do próprio acontecimento... É tanta informação... Que você não sabe de onde ela vem... Quem publicou... Nessa hora... Você procura o jornalismo confiável... Com nome... Sobrenome... E credibilidade... O fato jornalístico... Bem apurado... Não importa se é impresso... Ou se está na tela... A Voz da Serra... É a sua fonte de informação... Jornal A Voz da Serra... Assine já... 2522... 2035... Pode espalhar aos quatro cantos... Friburgo tem um novo restaurante... A que se come com os olhos... Com a mente... O aroma e o paladar... Dos quatro cantos do mundo... Trouxemos receitas... Técnicas... E conceitos... E escolhemos o melhor lugar do mundo... O Nova Friburgo Country Club... Para nos abrigar... Se você não é sócio... Não há problema... O restaurante é para todos... Pode espalhar aos quatro cantos... A Escola Superior de Gastronomia... Da Universidade Cândido Mendes... Divide tudo o que aprendeu com você... Quatro Cantos Restaurante... Onde os sabores do Oriente e Ocidente... Se encontram... Nova Friburgo acaba de ganhar... A maior e mais bem equipada loja... Com produtos gourmet... Para o seu dia a dia... E também linhas industriais... Para quem trabalha no setor alimentício... Mais praticidade para o seu negócio... Aqui tem a maior variedade de corantes e essências... Embalagens diversificadas... Ingredientes para confeitaria... Cozinha... Padaria e festas... Uma completa linha de utensílios profissionais... E oficinas de culinária... Nova Mix Food Service... A sua cozinha ainda mais especial... O nosso programa está de volta... E você é sempre convidado especial... Para ficar por dentro do mundo da moda... Do mundo da beleza... E também da sua casa... Pois é, a sua casa merece um cuidado bem especial... E hoje nosso arquiteto Giovanni Carriello... Vem falar sobre luminárias... Eu particularmente adoro... Seja bem-vindo, Giovanni... As luminárias sempre dão um charme a mais, né? Além de tratar um elemento das composições arquitetônicas... Seja de interior ou exterior... De suma importância que é a luz... Sim, sim... Além de ser um objeto de decoração... Ele traz a luz... Então é assim uma coisa que... Não pode ser deixada de lado... Nem de qualquer forma... E engraçado que é uma coisa... Na história, né? As luminárias sempre existiram... Até com as velas... Para dar aquele toque especial... E elas foram se modernizando aí... Com o passar dos séculos... É... Hoje nós temos uma variedade enorme... De modelos, de materiais... De texturas, de cores... Quer dizer... Hoje o mercado oferece a gente... Assim uma gama muito grande de tipos... E permite que a gente seja muito mais criativo... Sem dúvida... Eu até trouxe algumas imagens de luminárias... Para a gente ter essa visão... Vamos mostrar então... A gente vai começar a mostrar essas fotos... Para a gente ter noção... Olha só... Você tem luminárias de várias formas... A plástica da luminária... Hoje é muito bem delineada... Muito bem tratada... E você tem as luminárias específicas para cada iluminação... Pode ir passando, tá? Você tem essas que são pendentes... Que são mais pontuais... São focadas... Eu lembro que você falou da iluminação... Ser mais quente... Onde você vai trabalhar com alimentos... Sim, a cor da luz... A temperatura da luz... Aí você vê, por exemplo... Que são vários tipos... Que elas têm a mesma classificação de nome... Ou seja... Você usa da mesma forma... Que são arandelas... Mas você tem uma gama enorme de materiais... Você tem um monte de... De focos diferentes... A arandela não fica no teto... Ela fica na parede... Ela fica na parede... Ela tem a função, por exemplo... Num banheiro... De iluminar o seu rosto... Para se fazer uma maquiagem... Para se fazer uma barba... Quer dizer... Você tem essa função... E em corredores você tem a função só de... Uma luz um pouco maior do que a luz indireta... E direcionada... Do que a luz difusa também... Que é aquela coisa do lustre... Que é a luz difusa... Que ilumina o ambiente como um todo... Certo... Tem mais fotos... Vamos ver... Bom... Essa é outra tipo... Eu trouxe vários tipos... Outras arandelas... Só para as pessoas terem uma noção... De que você tem uma variedade muito grande... Esses aí são plafões... O que é um plafão? O plafão é aquele grudadinho no teto... Que tem lá três, quatro lâmpadas... E que faz a iluminação difusa do ambiente também... Ele ilumina o ambiente como um todo... Lindos... E hoje em dia materiais assim... Diversos... É... E esses aí são... 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 Iluminárias de chão... De pé... São tipo... Tipo colunas de luz... Essa é bem... Sepenta... É... Essa é meio retrô... Bem bacana... É... Muito legal... A própria cor é bem bacana... Aí você tem aí... Luminárias de mesa... Uhum... Né... Você tem luminárias de mesa... Que ajudam você num trabalho... Ajudam você numa leitura... Ajudam você num processo... O que é importante a gente ver... A quantidade... Né... Os tamanhos... Sim... As formas... Os... 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 Os modelos, né... Sim... Olha só... Aí é mais para estudo mesmo, né... Sim, sim, sim... Aí você tem os lustres... Você tem os balizadores... Você tem os focos que são embutidos... Né... Aqueles focozinhos de dicróica... Exatamente esses aí... Né... Que você embute... Você direciona a luz para um determinado ponto... Por um objeto... Por uma luminária... Por uma... Por um quadro... Por uma situação assim... Esses aí são plafões também... Né... Que são de cristais... E você tem de... 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 Você tem de tecido... Você tem... É uma gama enorme... E é um dos... Dos segmentos na arquitetura... Que mais se explora a criatividade... Porque além de forma, textura, tamanho... É tudo... E o estilo, né... Dependendo do estilo da sua casa também... Sim, sim, sim... Claro... Que show... Parece todo emboladinho... Esse aí é muito lindo, né... Porque ele cria um efeito de luz e sombra muito grande... Ah, isso é um fato interessante, né... Dependendo do design da... 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 Da peça... A iluminação também pode dar um toque diferenciado... Sim, claro... Porque ele cria efeitos de... De projeção de luz no ambiente, né... Ou no teto... Ou no teto, ou na parede... Aí depende daquilo que você está se propondo... Se você usa, por exemplo, um luxo de cristal... Uhum... Você cria uma iluminação difusa... E cria, assim, uma... Uma... Como se fossem estrelas, né... Lindo... Além de criar também elementos significantes nas paredes e nos tetos... Que são focos de luz mais concentrados... Por exemplo, alguns tipos de lustres devem ser usados com alguns tipos de cores nas paredes... Isso combina... Isso é um conjunto... Então, se você tem um ambiente clássico, né... Cabe um lustre com cristal... Cabe um lustre mais clássico, né... Se você tem um ambiente clean, né... Os focos, a luz indireta, né... Os próprios plafões, eles são... E as luminárias de pé como esculturas que você pode trabalhar... E são caros? Alguns sim, alguns não, né... Depende do material... Tem para tudo, né... Os gostos... Claro que esses de cristal, eles têm um preço mais elevado... Mas... Mas é um investimento... É... E o design conta muito hoje... É um valor agregado a qualquer objeto, né... Como um lustre desse é caro, é para a vida toda, né... Dependendo do lugar que você colocar um lustre de cristal... Você tem aí para o resto da vida, né... É verdade... Esses materiais mais caros, eles têm uma qualidade, né... De vida útil muito maior, né... E existem aqueles que a gente pode considerar que são de substituição rápida... É... Quem gosta de estar sempre mudando... Exatamente... Vale a pena... Investe num valor menor... Isso mesmo... Agora, qual o seu telefone? Onde a gente te encontra? Para ter essas dicas, né... Dentro da nossa casa, cada um no seu estilo... Nós atendemos pelo telefone 2521-0986... DDD22... DDD22... E estamos lá na Ernesto Brasílio 14302... Ok... Então... Giovanni, mais uma vez, muito obrigada... Eu que agradeço, é um prazer... Sempre com essas dicas especiais que valem a pena... Obrigado... Até a próxima... Até a próxima... E você aí de casa... Vamos lembrar assim, ó... Por que que eu estou com essa fitinha rosa... Nós estamos no outubro rosa... E atenção, mulheres... E quando a gente fala mulheres, a gente fala também os maridos... Os companheiros, né... Para lembrar que o outubro rosa... É para a gente fazer o autoexame da mama... É para a gente procurar o nosso ginecologista... Porque é a campanha contra o câncer de mama... E é também contra o câncer do colo de útero... Então vamos providen... Vamos nos cuidar... Vamos providenciar isso... Então, ó... A fitinha rosa está valendo justamente... Para a gente cuidar da nossa saúde... Vamos à Nogueira Plantas... Sempre tem dicas especiais... E a Nogueira não pode ficar de fora aqui do nosso programa... Vamos conferir... Está notando que as suas plantinhas não estão lá... Essa coisa... Igual estavam na primavera e no verão... Você não entende muito de planta, né... Nem eu... Não entendo nada... Por isso que a gente vem aqui para o Nogueira Plantas... Sempre atrás de uma dica diferente... Do meu lado está quem? Jane... Jane... Existe a diferença de planta de inverno... Planta de verão... Planta de primavera... O que acontece? Bom, minha querida... No inverno... As plantas... Elas... Adormecem... Elas ficam mais lentas... Elas demoram mais para crescer... E... Então... O que que acontece? Tem as plantas que florescem no inverno... Que são lindas... Maravilhosas... Que são as cerejeiras... Manacá da serra... As orquídeas simbídeos... Que nesse inverno... Elas são a época delas estarem floridas... As azaleias que é comuns... Estão todas floridas... Sendo que... É... É uma época que... Elas... São lentas... Elas... Demoram a crescer... Então... Quando... É... Antes da primavera... Se você... Preparar a terra... Jogar um adubo... É... Dar uma replantada... Porque agora é a época de poda... É a época que você... É... Faz a poda, né? Pra quê? Pra quando chega a primavera... Elas vêm com a força total... Então... Você não pode... É... Achar que vai plantar uma mudinha pequenininha... E que ela vai crescer rápido... Não... Porque o inverno faz com que ela fique mais lenta... E se a gente souber escolher as plantas... A gente consegue ter uma casa florida o ano inteiro? Consegue... Só que... É muito difícil ter plantas que dão flor praticamente o ano inteiro... Tem plantas anuais... E tem plantas perenes... As anuais é o tempo dela... Que é um ano... Às vezes até um pouco mais... E as perenes são plantas que... É... Ficam feias... Numa época do ano... Mas elas depois têm a continuidade dela... De voltar a ficarem bonitas... Aqui no Nogueira Plantas a gente encontra essa variedade? Toda? Toda... Toda... Eu tenho muita variedade... Fala pra mim o telefone... 2528 3030... A gente volta lá pro estúdio... E vamos a um breve intervalo comercial... E a gente volta já já... Não perca, toda manhã ainda tem muito mais pra você... Não saia daí... Supermercado Santos Reis... Atendimento diferenciado... Maior comodidade... Com aquele precinho que você já conhece... Faça nosso cartão... Ganhe desconto em suas compras... E paguem até 40 dias... Participe do nosso programa de pontos... Comprou... Ganhou... Acumule pontos para resgatar em vale compras... Supermercados Santos Reis... Rua Sebastião Pereira da Silva 25... Bem no coração de Conselheiro Paulino... Tranquilidade... Esse é o plano... Ser cliente da maior cooperativa médica do mundo... Contar com a maior rede credenciada de especialistas e serviços médicos faz parte do plano... Ter uma frota de UTIs móveis... Um centro de oncologia... E um hospital moderno para cuidar de mim, da minha família ou colaborador é parte deste plano... A vida exige de você um plano que é seguir sempre em frente... E ter o melhor serviço de saúde sempre ao seu lado... Unimed Nova Friburgo... Esse é o plano... Em 2015, por determinação da ANIEL... As distribuidoras de energia deixam de realizar a manutenção, reparos e extensão da iluminação pública de sua cidade... Se você encontrar lâmpadas apagadas à noite ou acesas de dia, entre em contato com a Prefeitura... A contribuição de iluminação pública, CIB, continua a ser arrecadada através das contas de energia... E os valores repassados à Prefeitura para a execução dos serviços... A Energiza continuará responsável pelo fornecimento de energia e pronta a atender você... É uma pequena canção que eu escrevi... Você pode querer cantar nota por nota... Não se preocupe... Estar feliz... In every life we have some trouble... But when you worry, you make it double... Don't worry... Be happy... Don't worry, be happy now... Pode espalhar aos quatro cantos... Friburgo tem um novo restaurante... A que se come com os olhos, com a mente, o aroma e o paladar... Dos quatro cantos do mundo, trouxemos receitas, técnicas e conceitos... E escolhemos o melhor lugar do mundo... O Nova Friburgo Country Club para nos abrigar... Se você não é sócio, não há problema... O restaurante é para todos... Pode espalhar aos quatro cantos... A Escola Superior de Gastronomia da Universidade Cândido Mendes... Divide tudo o que aprendeu com você... Quatro Cantos Restaurante... Onde os sabores do Oriente e Ocidente se encontram... Para baixar o aplicativo da TV Zoom... Entre na Google Play se o seu dispositivo for Android... Ou na App Store se você estiver usando o iOS... No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone... Clique no botão para baixar e aguarde a instalação... Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar... Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo... Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real... Em qualquer lugar, 24 horas por dia... No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal... E programas exibidos durante a semana... Em Notícias, você confere informações sobre o mundo... Brasil e Nova Friburgo... E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos... Diretamente do seu celular ou tablet... Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom... Nova Friburgo acaba de ganhar a maior e mais bem equipada loja... Com produtos gourmet para o seu dia a dia... E também linhas industriais para quem trabalha no setor alimentício... Mais praticidade para o seu negócio... Aqui, tem a maior variedade de corantes e essências... Embalagens diversificadas... Ingredientes para confeitaria, cozinha, padaria e festas... Uma completa linha de utensílios profissionais... E oficinas de culinária... Nova Mix Food Service... A sua cozinha ainda mais especial... De volta com o nosso programa... E está na hora, está na vez da garotada... Afinal de contas, eles adoram estar na moda... E a nossa consultora, Duda Emerick, está de volta... Duda, a garotada adora, e está antenada... Sim, bom dia... Bom dia... E a internet também é uma grande responsável por isso... Os pequenos cada vez mais ligados, antenados... E as crianças, as que hoje participam de tudo... De uma maneira diferente, inclusive da moda... Tem uma polêmica que gera em torno de você vestir a criança como um adulto... Sim... Eu não gosto muito... Eu também não, confesso... Criança tem que ser criança... Inclusive na hora de pesquisar algumas fotos... Eu trouxe ali algumas tendências realmente... Alguns pontos legais para a criança estar postando... Mas sem perder essa parte que é a melhor de todas, né... Hoje em dia... Dá vontade, né... Exatamente... E se divertir com a roupa... A gente vê meninas com sainhas de tule... Peças divertidas... Eu acho que a criança tem que deixar livre realmente... A imaginação delas, né... A gente tem que deixar isso livre para elas poderem ser crianças... Vamos mostrar então... Vamos... Fotos maravilhosas... Vamos ver... Olha só... Essa daí é uma foto fofa... E a gente vê essas tendências sendo usadas de uma maneira assim... Que não é tão, digamos, adulta, né... Não é... Ele está ali com a manguinha bem levantada... Uma atitude despojada... A camisa de baixo tem um toque divertido... Que graça... E é uma maneira da gente não perder aí as tendências... E também não deixar esse lado infantil... Calça jeans... Sim... E o jeans aparece em umas versões assim muito fofas... A gente pode estar passando até... Para a gente ver... Essa daí eu amei... Porque a gente fala muito de mix de estampas, né... E as crianças podem e devem abusar das cores... Dessas misturinhas... E olha que fofura... Uma calça branca básica... Mas aí a mamãe vai e coloca, né... Essa blusa listrada com um lencinho... E já dá um charme diferente... E combinando sempre as cores... Exatamente... Aí a gente já vê um menininho muito estiloso... E que não perde essa coisa da criança... Porque a gente tem uma cor ali no pescoço... Uma cor no pé... A calça, ela é um saruel assim... E as manguinhas levantadas... Porque criança também gosta de ficar à vontade... E a gente sabe que está à vontade... Porque olha a carinha de sapeca... Exatamente... E não estaria com a cara ruim... Sim... Essa daí eu adoro... Porque ela mistura duas cores diferentes... E assim, bem vibrantes... Se estivesse ali com preto... Ficaria muito sóbrio... Mas a gente tem o laranja... Tem o verde... E esse penteado... E esse penteado... A dica também é para as mamães apostarem nos cabelos diferentes... Inovar assim... Em tudo que puder... Trança, coque... Tudo... Exatamente... Olha que graça... Linda... E a saia de tule, né... Essa daí... É um clique de Fashion Week que eu peguei... Ela não está muito à vontade na frente das câmeras... É verdade... Ela é filha da diretora da Vogue Paris... A Emanuele Alt... Mas olha que fofa... E ela está super clássica... Sim... Mas é um clássico que para criança funciona... Então assim... Crianças não como adultos... Não... Mas o bom e velho trend coat... Funciona para todo mundo... Sim... Então é legal apostar em uma peça dessa básica para criança... E nos pezinhos uma sapatilha... Tem a presilha no cabelo... Então é brincar também... Exatamente... Com esses elementos para não ficar muito adulto... E o trend coat porque está frio... Exatamente... Essa daí... Ela passa para mim essa impressão de que criança tem que estar à vontade... Um vestidinho solto... Um vestidinho leve... Uma florzinha no cabelo... E ela está ali brincando... Sandalinha... Sandalinha... Agora para o verão fica uma super inspiração... Uma graça o vestido... Linda... Também com as estampas... Sim... Essa eu amei... Ela está uma bebê fashionista... Uma menininha fashionista... Que graça... Misturando textura... Mas o mais legal de tudo é esse cabelo com uma tiara super diferente... A mãe foi lá... Fez um rabinho... Botou uma tiara de coroa... Um arquinho de coroa... Uma botinha pesada... Mas não deixou de ter esse espírito infantil... E um couro... Um couro mais molinho... Não é nem couro... Alguma coisa que imite... É um sintético... Um sintético... Um sintético... E dá essas misturas... Sainha toda rodadinha... Botinha... Sim... Fica diferente... Com certeza... Então eu acho que a dica principal é sim... Apostar numa peça que de repente venha desse universo mais fashionista... Só que sem perder a essência que criança tem que se vestir como criança... Sem dúvida... Eu acho... Dá assim um charme especial... Uma cor diferenciada... Criança tem que ter cor... Tem que ter cor também... Tem que brincar muito com os acessórios... Você vê um arquinho com uma coroa... Enfim... Um penteado diferente... É abusar mesmo de tudo que a gente tem... A gente tem visto alguns tutoriais... Algumas fotos na internet... Eu tenho visto... Aí eu até posto para minhas amigas que têm filhas meninas... Eu acabo colocando que tem trança... Os coques... E aí vale a pena... Porque tem o jeito como fazer... Exatamente... Tutoriais até com maquiagem também... Maquiagem mais levinha... Abusar do glitter... Acho que criança... Acho que fica lindo de repente... Uma jaqueta jeans e uma saia de tule... Misturar fantasia com roupa de verdade... Verdade... Eu acho que é bem por aí... Do demerick.com... Sempre bombando... Isso... Muitas dicas por lá... Muitos looks... Quem quiser mandar ali alguma dica... Alguma sugestão... Comentar... Está nas redes também... Facebook... É só procurar do demerick... Tá bom? Obrigada mais uma vez... Obrigada, Lu... E até a próxima... Até a próxima... E você aí de casa... Vamos conferir ali o nosso bolo... Se é que o esperto não comeu tudo... Vamos dar uma olhadinha... Olha que delícia... Nosso bolo feito pela Jujuba... Que veio com um bolo bem especial... Todo recheado... Com brigadeiro gourmet... Ai... É de dar água na boca... E com certeza a criançada em casa... Vai saber fazer... Viu? É só aproveitar... E vai ligando também... 2519-2003... Que o telefone está no gancho... E as promoções estão no ar... Que eu faço sorteio amanhã... E não se esqueça também de ficar juntinho com a gente... Porque amanhã tem uma festa linda... Lá na LBV... Na Legião da Boa Vontade... Você passou aqui a semana todinha conhecendo um pouco desse trabalho... E amanhã a gente vai mostrar muito mais para você de casa... Bom... Nosso Toda Manhã fica por aqui... Amanhã retornamos a partir das 10h30... E daqui a pouco uma da tarde no SBT... Com o programa atual... Um beijo... Até lá... E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL